Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas pra você deixar o seu cabelo crescer. Tem uma galera aí que às vezes quer deixar o cabelo crescer e aí se revolta no meio do processo e corta o cabelo. Eu já fiz isso várias vezes, então tô aqui falando o quê? Com conhecimento de causa. Mas eu já consegui deixar o cabelo crescer um pouco, não deixei tanto porque, sei lá, eu achei que não tava combinando muito comigo. Mas enfim, consegui ver algumas coisas ali que dá pra fazer pra gente poder deixar o cabelo crescer sem aquele sofrimento todo. É um pouco de sofrimento? É um pouco de sofrimento, mas dá pra amenizar isso daí e eu vou te dar algumas dicas pra isso, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se e curte o vídeo logo no início pra me dar uma moral que vai valer a pena. Eu te garanto que vai valer a pena, beleza? Primeira dica é o seguinte. Às vezes a gente corta o cabelo porque ele começa a ficar com aspecto ruim. Porque, de fato, quando o cabelo começa a crescer, ele vai ficando sem corte. E aí, se a gente fica cortando muito, o cabelo cresce poucos milímetros por mês. Então, se a gente começa a cortar sempre, a gente não vai sair do lugar e o cabelo não vai crescer. Então, chega uma hora que ele fica sem forma, mas uma coisa que às vezes é muito complicada e é o que faz, às vezes, a gente cortar o cabelo, na verdade, que é o que faz ele ficar com um caimento ruim e, consequentemente, a gente dá uma cortadinha, é quando a ponta começa a ficar ressecada. Nosso cabelo, ele tem uma oleosidade natural do couro cabeludo e isso vai chegando até o comprimento e ponta do cabelo. Conforme a gente vai deixando o nosso cabelo crescer, se a gente não cuida, essa oleosidade natural acaba que ela não chega na ponta do cabelo ou a gente não cuida bem do cabelo e aí essa ponta começa a ficar o quê? Desidratada. E aí fica aquela ponta espigada, desidratada e o caimento do cabelo fica ruim. Então, a minha dica é, cuida do cabelo. Até porque, se você está querendo deixar o seu cabelo crescer, eu espero que você já esteja consciente de que isso vai demandar muito mais trabalho do que você tem com ele curto. Então, o cuidar, que eu quero dizer aqui, é vai lavar com shampoo e vai usar o condicionador. Porque condicionador a gente não usa pra lavar o cabelo. Condicionador é pra condicionar e a gente só passa em comprimento e ponta do cabelo. E aí você está sempre observando se o seu cabelo precisa fazer uma hidratação, se ele precisa fazer uma reconstituição, se ele precisa, de repente, estar precisando de massa. Então, são várias coisas ali que você tem que aprender a cuidar do teu cabelo. Primeiro, porque você vai deixar ele crescer, então, né, vamos partir do princípio que você vai querer um cabelo legal. E segundo, pra você conseguir manter a sua ponta ali do cabelo hidratada, né, o seu cabelo fio todo hidratado, incluindo a ponta. Se você não sabe muito bem como cuidar do cabelo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre hidratação, enfim, falo sobre algumas coisas, alguns cuidados que você precisa ter com o cabelo. Segunda dica é o seguinte, quando a gente está no processo de deixar o cabelo crescer, chega um estágio do crescimento que a gente começa a ficar com o cabelo igual um capacete, porque a lateral vai armando e a parte de cima não tem peso suficiente pro cabelo cair. Então, a gente vai ficando, sabe, aquela cabeça meio redonda ali, cabeça de cotonete, capacete, por conta disso. Então, claro que isso vai depender da textura do seu cabelo. Calma que eu vou falar dos tipos de cabelo nessa situação, mas eu vou dar duas dicas pra você resolver isso. A primeira dica é você dar uma parada nas laterais do cabelo e não aparar em cima, porque o que acontece? Quando o seu cabelo de cima tiver com um comprimento maior, ele vai ganhar peso, e aí você pode deixar a lateral crescer, porque o peso do cabelo de cima não vai deixar a lateral armar, e aí você vai conseguir fazer o cabelo crescer. Isso se o seu cabelo for liso ou ondulado. Mas se o seu cabelo for caracolado, bem cacheado e crespo, essa dica não vai valer pra você, pelo menos no sentido, essa dica vai valer, mas não vai valer no sentido do peso do cabelo, porque quando o cabelo é crespo, né, a questão, às vezes, é deixar crescer pra fazer o black power, ou fazer dread, alguma coisa assim. Então, não é esse mesmo sentido do peso do cabelo. Mas, de qualquer forma, a parada lateral vai ajudar a dar forma pro seu cabelo, pra sua cabeça não ficar toda redonda, igual um capacete, e aí você vai deixando a parte de cima crescer, até chegar num comprimento legal que você possa deixar a lateral crescer. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, se você quiser ser mais radical, não cortar, e aí isso vai depender do seu lifestyle, vai depender da sua rotina, do seu trabalho, do que você estuda, você pode usar acessórios na cabeça, tipo boné, toca, bucket hat, enfim, você usar tipos de acessórios até a parte de cima crescer, ao ponto de fazer peso e tirar esse formato cotonete do seu cabelo. Então, vai dar o caimento e você vai conseguir usar o cabelo sem nenhum tipo de acessório. Mas isso depende, de repente, sei lá, você trabalha no escritório de contabilidade. Não tem como você ficar indo trabalhar de boné, de bucket hat, de toca, então, por isso que eu falei que depende do seu lifestyle pra isso, beleza? Uma coisa muito importante aqui é nunca colocar nenhum tipo desses acessórios que eu falei aqui com o cabelo molhado ou o cabelo úmido, porque isso, a longo prazo, além de pode te dar caspa, apodrecer a raiz do seu cabelo, causar queda de cabelo, e isso não faz bem pro seu... Além disso tudo, que já é muito ruim, isso também não faz bem pro seu cabelo, a questão da qualidade do seu cabelo, e aí não é uma opção, beleza? Se você for seguir esse conselho, né, essa dica de você colocar um acessório, com o cabelo seco, sempre. Terceira dica é o seguinte, chega uma fase que o nosso cabelo, ele fica o quê? Sem forma, aquela coisa sem forma e vazia. E aí, isso pode acontecer antes da fase do cotonete, né, do capacete ali que eu falei, ou pode acontecer depois, o cabelo fica sem corte e aí fica um caos. Não dá, tenta ajeitar e não consegue ajeitar. E aí, uma coisa que você pode fazer é usar gel. Você usa o gel ou cera no cabelo pra dar essa forma. Então, você vai domar o seu cabelo na força do gel e da cera. E aí, você vai modelando ali e você vai conseguir dar um pouco de forma até ele ganhar um comprimento legal pra você fazer o corte que você quer fazer. Então, é uma ótima opção também essa questão da cera e do gel. Lembrando que existe a forma certa de usar cera e gel também pra você não danificar o seu cabelo, não causar caspa, não causar queda de cabelo. E tem um vídeo aqui no canal que eu dou essas dicas de como usar cera no cabelo pra você não ter queda de cabelo. e nenhuma dessas coisas que eu falei aqui. Vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo também. Quarta dica e essa nota que é importante porque ela é rara. Ela é rara de você ver por aí. Que é o seguinte, você precisa ver como estão as taxas dos seus hormônios. Por quê? Existem hormônios que impactam diretamente no crescimento do cabelo. E aí, às vezes, você tá aí tentando fazer o seu cabelo crescer e seu cabelo não cresce por nada. E aí, ele começa a ficar ressecado, fica estranho, você não consegue deixar ele no comprimento que você quer. Você se irrita porque ele fica, às vezes, desidratado, fica esquisito, sem corte e você acaba cortando. E, às vezes, o problema pode ser porque o seu cabelo não tá crescendo por conta do seu hormônio tá desregulado. Um hormônio que impacta diretamente tanto no crescimento do cabelo, na queda do cabelo, impacta até mesmo na unha. Às vezes, unha fraca, unha quebrando. É o cortisol que é o hormônio do estresse. Então, precisa ficar ligado nessa questão dos hormônios aí. Quem tá querendo deixar o cabelo crescer e não tá conseguindo porque o cabelo não ganha força, fica fraco, quebra, arrebenta. Então, vá lá, dá uma olhada nos seus hormônios. Pra isso, você vai precisar da ajuda de alguém. No caso, de um nutrólogo ou um endocrinologista. São dois especialistas que podem te ajudar com mais eficácia nessa questão de controlar o hormônio, passar exame, passar depois, de repente, algum medicamento. Eles são os melhores que você pode procurar. Quinta dica, vê como estão as suas vitaminas. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue se alimentar direito. É uma doideira, um estresse. A gente, às vezes, come mal ou às vezes, a gente nem come. E aí, as nossas vitaminas, né, o que a gente precisa no nosso corpo pra desenvolver bem, fica tudo com déficit, tudo maluco. Então, às vezes, a gente precisa fazer reposição de alguns tipos de vitamina. Existem duas vitaminas que impactam diretamente no crescimento do cabelo, que é a vitamina D e o ferro. Gente, a vitamina D é uma parada, assim, que a gente, o nosso corpo produz por conta do sol. Cara, é uma parada que muita gente tem. Eu já precisei tomar a vitamina D. Na verdade, eu tô com endócrino no mercado porque eu acho que eu estou precisando de vitamina D de novo, mas eu tenho percebido isso não por conta do cabelo, mas por conta do cansaço. A falta de vitamina D também faz a gente ficar sentindo o excesso de cansado. Sabe aquele lance da gente dormir e acordar cansado? Tipo, caraca, dormi oito horas, mas tô acordando cansado. Pode ser falta de vitamina D. Sexta dica é ver como que tá o seu consumo de proteína. A principal fonte que o nosso corpo utiliza pro crescimento e da produção do nosso cabelo são as proteínas. Então, você tem que dar uma olhada pra ver se você tá ingerindo a quantidade certa de proteína pro seu corpo, porque existe um cálculo que é feito, eu não vou entrar nessa questão aqui, mas existe um cálculo que é feito por conta da sua altura, peso, idade, e aí a quantidade de proteína que você precisa consumir, né, pro seu corpo conseguir desenvolver tudo que ele precisa desenvolver. Pra galera que não consome nenhum tipo de proteína animal, precisa extrair essa proteína de outros alimentos ou até mesmo suplementar a proteína. Até mesmo quem come, quem consome proteína animal, de repente se quiser também pode suplementar a proteína. Eu suplemento proteína por conta da correria do dia a dia, eu não consigo parar pra consumir a quantidade de proteína que o meu corpo precisa, então eu faço essa suplementação com whey protein e aí fica uma dica aí pra você também, mas cara, vai no médico e aí nesse caso o médico que pode te ajudar nessa situação é um nutricionista e um nutrólogo também pode te dar uma ajuda aí nessa questão da quantidade de proteínas que você tá consumindo. E aí é bom que você já vai lá e já faz um check-up total e vê o que mais na sua alimentação de repente pode ser que você precise e dá uma melhorada. Porque às vezes a gente tá olhando pro espelho e a gente tá insatisfeito com alguma coisa no nosso corpo, no nosso rosto, no nosso cabelo, na unha, na pele, mas gente, o tratamento ele é tanto de fora pra dentro quanto de dentro pra fora. Não adianta nada você tá gastando dinheiro com produto, de cabelo, com hidratação, de repente, sei lá, indo em algum lugar fazer algum tipo de tratamento lá no cabelo se você não tá cuidando do seu corpo de dentro pra fora. Não vai dar resultado, beleza? Então, tudo que precisa ser feito de fora pra dentro, que foram as coisas que eu já falei aqui da questão de tratar o cabelo pra ponta não ficar ruim e tal, não ficar ressecada, quanto tratar o corpo de dentro pra fora pro nosso corpo conseguir produzir tudo que ele precisa produzir ali no cabelo e pra todas as outras coisas, beleza? Espero ter te ajudado com esse vídeo, me conta aqui nos comentários se eu consegui te ajudar, se ficou alguma dúvida, só deixar aqui. Me conta se você tá deixando o cabelo crescer, se você já deixou ou não, como que é a sua relação com o seu cabelo, me conta tudo aqui nos comentários. Me conta aqui qual é o tipo do seu cabelo, isso é legal pra eu saber, até mesmo pra eu saber os tipos de vídeos que eu vou fazer aqui no canal. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta cabelo grande que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral porque isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!